Salve, salve aí família Palmeiras Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reserva Verde Estou vindo aí trazer as últimas informações do Palmeiras Palmeiras que estreia amanhã pelo Campeonato Paulista Contra o Ituano, às 7h15 da noite, lá em Itu Bom, o Vanderlei Luxemburgo fez o último treinamento hoje, nesta terça-feira à tarde E o time titular deve ser o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa Ou o Vitor Luiz, né? Meio de campo Ramires, Gabriel Menino e Lucas Lima Rafael Veiga, Dudu e Luiz Adriano Bom, na minha opinião, já falei para vocês Eu prefiro o Vitor Luiz ao invés do Diogo Barbosa Eu não sei, apesar do Felipe Melo não ter comprometido nesses dois jogos aí na Florida Cup Não ter comprometido na zaga Ele não é zagueiro, rapaziada Ele não é zagueiro, não vai dar certo, mano Eu queria eu que desse certo, mas não vai dar Não sei se vocês viram aí na internet, aí está rolando O lance do Wesley, mano, moleque bom de bola Já falei também dele aqui no meu canal Pela ponta esquerda ele veio Foi para cima, invadiu a área Costurou o Felipe Melo Mano, ele dobrou, entortou o Felipe Melo Deixou o Felipe Melo no chão Então assim, isso porque é no treino, hein, mano Isso é porque é no treino Então no jogo, pensa Como é que os caras vão ir para cima dele Tá ligado? E outra coisa também que eu tenho para falar Pô, mano, o Luxemburgo vai começar de novo com o Rafael Veiga, truta Luxa, já falei para você, mano Pelo amor de Deus Não vai insistir no Rafael Veiga, mano Por que ele já não coloca o Wesley ali na ponta esquerda Ou o Gabriel Verón, tá ligado? O Rafael Veiga não dá, mano Não dá E o Lucas Lima, rapaziada, é aquilo, mano É o meio que a gente tem Ou melhor, que a gente não tem, né Mas ele está ali Eu quero muito que ele Que ele vista mesmo a camisa esse ano, tá ligado? Que ele dê o sangue Que ele corra Que ele arme jogadas Que ele dê passes para gol Será que é pedir muito, mano? Para um meia? Na verdade essa é a função do meia, né? Mas assim Esse deve ser o provável Palmeiras Para enfrentar o Ituano Deixa aí embaixo aí no comentário aí No espaço aí O que você acha desse time Quem que você mudaria Quais as peças que você mudaria Para esse jogo Já deixa o seu palpite aí embaixo também Pô, da hora E se quiser fazer uma pergunta Para mim também Pode deixar aí nos comentários, beleza? Que eu vou ler e vou responder Bom, outra coisa aí Que aconteceu nessa tarde aí De terça-feira Foi a Federação Paulista Divulgou a lista de relacionados De inscritos, né? Melhor dizendo Do Palmeiras para o Paulistão São 27 inscritos Parece que o Jean não foi inscrito Parece que o Ivan, o Gulo não foi inscrito E o zagueiro Pedrão De resto, aqueles nomes ali Que a gente já sabe Que a gente viu aí nessa Florida Cup E com uma novidade aí Que é o meia, né? A gente já sabe Aquele meia que a gente já conhece Que é o Gustavo Scarpa É um novo, antigo meia A negociação com o Almeria Lá da Espanha, ela melou O Almeria não quer mais Desistiu da contratação Do Gustavo Scarpa E ele deve ser aproveitado Pelo Luxemburgo Não sei se para o jogo de amanhã Ele já vai estar disponível Não sei se ele vai estar no banco Não sei se o Luxemburgo Estava utilizando ele nos treinos Eu acho que não Porque senão ele estaria Participando da Florida Cup E o que você acha, torcedor? Gustavo Scarpa aí Reintegrado ao elenco Escrito no Campeonato Paulista O que você acha? Eu já venho falando Que o Gustavo Scarpa Não é jogador para o Palmeiras Muitos torcedores acreditam nele Sabe? Eu não sei, mano Eu não consigo acreditar Porque quanto mais Quando mais a gente precisou do Scarpa Mais ele falhou Entendeu? Perdeu o pênalti contra o Corinthians Tá certo que ele fez um gol lá Contra o Grêmio lá no Sul Lá no Olímpico Ele foi, acho que, um dos nossos artilheiros Aí na Copa Libertadores Mas Quando mais precisou dele, mano Parece que ele treme, tá ligado? Parece que ele peida E de jogador assim a gente não precisa Eu já venho falando aqui nos meus vídeos A resposta da molecada da base Foi boa Foi ótima Deixa aí nos comentários também O que você acha Você acha que o Palmeiras Deve negociar o Scarpa com outro clube Acha que deve permanecer com ele Deixe seu comentário aí Firmeza, família? Bom, então é isso, mano Pré-jogo aí De Palmeiras e Ituano Inscritos no Campeonato Paulista E sobre o Rony Negociação do Rony Com o Atlético Paranaense Eu não sei Eu não sei o que aconteceu esses dias aí Porque ninguém falou nada Não tem informações Mas assim, o Palmeiras tá forte Tá forte mesmo pra trazer o Rony E aí Sim, eu acho que ele vai ser um jogador útil Pro Palmeiras, né? Vai jogar na posição ali Onde tá entrando o Rafael Veiga Que o Luxemburgo tá começando com ele Parece que vai começar de novo O jogo de amanhã com o Rafael Veiga Mano, não dá, na moral É... Te peço aí de novo, Luxemburgo Eu sei que você não deve estar assistindo esse vídeo Mas sei lá, mano Vai que chega até você, né? Não insiste no Rafael Veiga, mano Pelo amor de Deus E Felipe Melo na zaga também não dá Não vai dar Você vai dar um tiro no pé, mano Entendeu? Você vai dar um tiro no pé Vai estar sendo teimoso Igual alguns jogos aí que o Felipão Felipão teimou bastante, né? A torcida vinha questionando Vinha reclamando Vinha falando E o Felipão insistindo em jogadores Então assim É isso, família Eu venho fazer o pós-jogo aí pra vocês Tá bom? De Palmeiras e Ituano Ituano e Palmeiras, né? Ainda não consigo fazer live Pois o YouTube não libera Porque eu gravo do meu smartphone, né? Eu gravo do meu celular Então o YouTube só libera uma live Fazer um ao vivo Com o webcam E eu não tenho webcam Não tenho computador Se você quiser dar uma força pro canal Entre em contato comigo, mano Entre em contato comigo Que aí a gente pode fazer lives Pode debater Pode, mano Pode fazer várias coisas da hora aí Firmeza? Eu aceito sugestões Aceito uma ajuda Se você quiser ajudar aí o canal Entre em contato comigo Deixa aí nos comentários Firmeza? E é isso, mano Tamo junto, família E avante palestra! Tchau, tchau!